Quando ela queima, onde você joga essa lâmpada? Se por acaso ela for fluorescente e quebrar no lixo comum, ela pode contaminar o meio ambiente por causa da liberação de substâncias perigosas como o mercúrio. Foi por isso que em 2017, uma associação sem fins lucrativos de reciclagem de lâmpadas fluorescentes instalou diversos coletores como esse pelo Brasil. A ideia é conscientizar as pessoas sobre os riscos desse material e incentivar o descarte correto. Essa lâmpada vai ter o destino ambientalmente correto. Isso significa que o mercúrio não vai contaminar o meio ambiente. Essa lâmpada vai até uma recicladora, que é uma empresa especializada, onde vai manusear essa lâmpada com toda a segurança, por ser um resíduo perigoso. Ele vai desmontar essa lâmpada e retirar todo esse mercúrio. Então, cada componente da lâmpada, dependendo da região do Brasil, pode ser reaproveitado ou parte dela vai realmente ali ser destinado de acordo com a legislação. Os coletores estão presentes em todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Ao todo, são quase 4 mil pontos de entrega em diferentes estabelecimentos comerciais. Os coletores também são ecologicamente corretos e contam com recipientes internos anti-mercúrio. Em sete anos, já foram recolhidas mais de 40 milhões de lâmpadas usadas. Nas recicladoras, depois do processo de separação dos componentes e de descontaminação, a lâmpada de hoje vira a matéria-prima de amanhã para vários setores. Mais de 90% dos componentes são reaproveitados na indústria, o que ajuda a evitar a extração de novos recursos naturais. Grande parte da lâmpada fluorescente é composta de vidro, então o vidro pode ser aproveitado na indústria de vidrificação para fabricar um novo azulejo, por exemplo. O pó fosfórico pode ser utilizado em materiais que compõem o asfalto. Os pinos metálicos podem ir para a indústria automotiva. É preciso que a gente tenha a conscientização da população, então a Reciclos trabalha com diversas campanhas de cunha ambiental, trabalha com campanhas educacionais em escolas, trabalha com professores, alunos, trabalha com eventos, tudo para que a gente conscientize as pessoas realmente de que existem resíduos que têm um lugar certo para descartar. Legenda Adriana Zanotto